Muito bom dia pessoal, vamos acordando, vamos acordando, o que hoje é o que? Domingo e hoje eu tenho almoço de domingo especial vegetariano. Muita gente me pediu um vegetariano depois do domingo de Páscoa passado e vamos embora, vamos fazer. Hoje eu estou sozinha em casa e por isso eu vou fazer uma porção pequenininha, porque só eu vou comer. Mas você em casa que for cozinhar para a família inteira, faz um panelaço, um negócio gostoso, que eu tenho certeza que todo mundo vai se amarrar. E o pratinho de hoje é praticamente um rondelle vegetariano, feito com abobrinha, ricota, molho branco, um queijinho por cima para gratinar no forno. Moleque, fácil, gostoso e muito saudável. Eu já vou começar com a ricota, que é o que mais demora. Aqui tem um litro de leite, onde eu estou aquecendo bem devagarzinho, até ele começar a formar uma natinha aqui em cima, que vai ser na hora que eu vou chegar o limão e vou mexer. Ó, quando você vê que ele já está com essa natinha em cima, aqui tem suco de meio limão e, ó, ele já começou a coagular. Tem que mexer devagarzinho. Aí, olha, gente, sem pressa, sem medo, eu estou aqui num fogo bem baixinho, ele está aqui cozinhando, a panela não está nem fumegando, então é uma coisa bem suave e está, ó, o quente suficiente eu consigo até pôr a mão, está bem baixinho. Quando você perceber, ó, que ali embaixo só sobrou aquele caldinho branco, meio transparente, porque toda a proteína do leite já coagulou. Então, a nossa ricota está pronta e a gente coloca ele aqui para poder coberto certo, seria usar um paninho, aquele de algodão branquinho, bonitinho, coador de café também serve, mas eu não achei. Então, eu usei aqui uns quatro papéis toalhas empilhados e vou com delicadeza começar a puxar a minha ricota, puxar a minha ricota, olha que beleza. E transferir para cá, que ela tem que coar agora todo o líquido. Olha aí, está dissorando bonitinho, tem muito líquido na ricota, sempre. E aí, o esquema é só deixar aqui, de preferência, dentro da geladeira. E quanto mais tempo vocês deixarem dissorando, mais firme ela vai ficar. Agora, enquanto a ricota está ali na geladeira dissorando, eu vou começar com a abobrinha, tirando algumas lâminas dela. E vou também fazer o meu molho bechamel, para já deixar tudo pronto, que quando a ricota sair, é só temperar, enrolar tudo e forno. Para cortar a abobrinha, eu vou usar de novo esse nosso utensílio carérrimo maravilhoso da feira, 1,99, para poder tirar algumas lâminas da minha abobrinha. Eu já estou porcionando ela, no tamanho que eu acho legal para poder enrolar. É só isso. Não tem força, não tem segredo, não tem nada. Aí dentro vai o recheio da ricota, e a gente vai enrolar, fazendo uns mini canelones. Olha só como ficando fininhas as fatias. E para quem já me acompanha conhece, que essa daqui é a mesma técnica do mil folhas. Não é legal fazer o mil folhas com a abobrinha, porque ela tem muita água, mas batata, cará, coisas com amido, 10. Eu escolhi colocar molho branco por debaixo dos meus canelones de abobrinha, mas se você preferir molho de tomate, sem molho, uma manteiga, não sei. Fica à vontade, faz o seu gostinho, o importante é que te agrade. Para o meu molho branco, eu vou usar uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de farinha, vou dourar, e aí vai mais ou menos uns 300 ou 400 ml de leite. Tá bom? Se vocês quiserem fazer uma versão vegana, usa óleo de coco, alguma coisa... Olha só essa cremosidade. É isso mesmo, molho branco feito. Bora tomar essa receita temperando a nossa ricota. Agora de tempero para essa ricotinha, eu vou colocar cogumelos de chimé de bem picadinho, um pouquinho de tomilho, pimenta, e umas amêndoas que sobraram aqui de casa, ainda da semana passada. Vamos utilizar tudo. E aí, tá aprovado o nosso recheio de ricotinha? Bem temperadinho, tá bem gostoso, crocante, fresco. Quem tiver salsinha, coentro, mais, tiver colocado, que vai mudar o recheio, gente, fica à vontade, é tudo de vocês. O segredo para você conseguir um rolinho bem apertadinho é colocar um pouco de recheio, e aí puxar para trás, ó, você dá uma apertadinha nele, ele até ficar contínuo, nem se solta, e você só termina de enrolar. Agora vamos para a parte divertida, a parte que vamos finalizar. Aqui no meu potinho já tem meu molho branco. É hora da gente começar a colocar os nossos rolinhos. Vou começar pelo lado de fora, fazendo todo o contorno na forma e indo até... Agora para o negócio ficar bem ruim mesmo, o que a gente faz? Coloca um pouquinho de queijo por cima. Como a abobrinha está bem fininha, ela vai cozinhar bem rapidinho, então já pode pôr o queijo. Tá bom? Ou vocês querem mais queijinho ainda? Olha isso. Seu orgulhado. Oh, meu Deus. 15 minutinhos depois. Olha aí, porbulhando. Queijinho gratinado. Ai, o que é só isso? Ui, pegando fogo. Nossa. Assim, fala sério. Eu só não sei quem não ia querer comer isso. Não que precise de uma apresentação gourmet e tal, mas só para dar uma finalizada, um pouquinho de tomilho aqui em cima, com esse queijinho dos deuses. E, ah, o último aviso que vieram me avisar que vegetariano não come leite. Então, desculpa, erro meu. Se vocês não querem usar ricota, usa tofu. Faz um tofu cremoso para trabalhar ele na colher, tempera do mesmo jeito, que vai ficar top. E aí E aí E aí Sim.